Fala pessoal, beleza? Eu tenho absoluta certeza que você aí já travou em alguma parte de um game. Você tá jogando tranquilamente até que simplesmente não consegue passar daquela fase. O vídeo de hoje é tão traumatizante que eu vou até chamar um amigo pra me ajudar. Alô, Core das Antigas! Olá pra todo mundo, eu sou o Core. E cara, tem fase que é tão sacanagem de difícil que você demora horas e horas nelas e vai ficar travado por uma eternidade. Se pra lutar contra o chefe épico já não fosse tanto trabalho, existem fases que vão te torturar. Então se liga aí, porque hoje nós vamos ver as 5 telas ou fases mais traumatizantes. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda sexta-feira, galera. Então já deixem o like nesse vídeo, por favor. Arregaça esse like aí e vamos lá, Core! A trilogia Donkey Kong do Super Nintendo possui muitas e muitas fases complicadíssimas. Aquelas do carrinho da mina, por exemplo. Meu Deus, o bagulho era o inferno! Essas fases são horríveis por serem bizarramente precisas. Tipo, você tem que pular na hora certa, senão você vai cair de cabeça no chão. Mas falando de fazer tudo no tempo certo, uma das fases que mais usa isso é a Animal Antics. É, essa daí é uma fase secreta do Donkey Kong Country 2. E nela você joga com vários animais diferentes. O rinoceronte, o peixe-espada, a aranha, o papagaio e a cobra. Quase todos esses daí são bem de boa. É um outro que vai ser um pouco mais difícil. Mas o pior, o pior mesmo é o papagaio. Papagaio? Além de você ter que ficar voando feito um maluco nesse corredor apertado, o jogo ainda colocou um vento na fase que vai ficar te jogando de um lado pro outro. Ou seja, é muito fácil de você falecer valendo nesses espinhos. Já que tem um puta de um vento te atrapalhando. Pra piorar, ainda tem essas abelhas meio decapitas no seu caminho. Que pra matá-las você vai precisar vomitar biscoito nelas. Vomitar biscoitos. Você percebe que a fase é realmente tensa quando você tá no meio de um vendaval vomitando biscoitos em abelhas. Muito bom. Fases aquáticas são sempre um saco. Pois seu personagem sempre fica lento, elas são grandes e às vezes você ainda tem que se preocupar em não morrer afogado. Na quarta fase do Sonic 1, nós somos apresentados a famosa Labyrinth Zone. Que com certeza foi o pesadelo de muito jogador. Quem não lembra daquela contagem maldita que rolava quando o Sonic começava a se afogar? O bagulho miserável. Faleceu. O negócio piora ainda mais nessa parte em que o Sonic fica se escorregando ladeira abaixo. Você só consegue escapar daí se der um pulo preciso em cima dessa plataforma, liberando assim o restante da fase. E não podemos esquecer que antes de enfrentar o chefão, temos que correr contra o tempo pra que o Sonic não morra afogado. Já que o nível da água começa a subir e em nosso caminho temos diversos obstáculos pra passar. Mortal Kombat Shaolin Monkeys do Play 2 possui um dos momentos mais apelões da história dos games. O jogo por si só já é difícil pra picles. Só que na última batalha do jogo o negócio piora. Você enfrenta três chefes de uma vez só. Shank Tsung, Kintaro e por último o grande Shao Kahn. Eu nem preciso falar o quão difícil é derrotá-los, já que eles dão um dano absurdo e você só consegue recuperar a sua vida após matar cada um dos chefes. O que não vai adiantar muita coisa, porque pelo amor de Deus, não recupera quase nada. O negócio é tão complicado que se você morrer no meio da batalha, você vai voltar do começo e vai ter que enfrentar todos os chefões novamente. Sem esquecer que se você estiver jogando com o seu amigo, a barra de vida dos personagens é uma só pros dois. Ou seja, se seu amigo for o completo de um imbecil e ficar perdendo vida, você também vai perder. Ô Kodys, será que dá pra parar de apanhar? Ah mano, eu tô desviando aqui sim, pô, não tá vendo? Para de apanhar! Ah, pelo menos eu não uso batom pra fazer vídeo. Gordo lixo! Metro sexual de merda! Uma coisa que rolava muito antigamente eram jogos baseados em filmes e desenhos. O Rei Leão do Super Nintendo e Mega Drive tinha diversas fases infernais, como a fase 2, a fase dos macaquinhos, ou aquela cachoeira que você tinha que escalar subindo em troncos. Não, que vontade de se matar jogando isso aí. Mas aqui nós vamos falar de uma das fases do jogo do Aladdin do Mega Drive. Que o negócio era tão frenético que você tinha que ter uma percepção ninja pra poder passar dessa parte. A fase da lava mesmo tendo o gênio apontando pra onde você vai, pra cima ou pra baixo. O bagulho fica tão rápido, mas tão rápido, que parece o jogo do Sonic, só que no meio do Aladdin. Sem contar a lava atrás de você, pronta pra te desintegrar inteiro. O negócio seria insano a níveis nunca antes vistos pela humanidade. Super Mario World é um jogo imenso. São mais de 90 fases espalhadas no lendário Reino dos Cogumelos. Uma coisa muito legal do game são seus segredos. O jogo possui diversas fases e passagens secretas. A Star Road, ou Caminho da Estrela, é sem dúvida uma das passagens secretas mais incríveis do game. É um ótimo atalho pra zerarmos o jogo e descobrirmos outros lugares no mapa. Uma delas vai te levar pra três caminhos. Um pra completar a Star Road, outro que não tem nada demais, tipo, não tem nada, e o caminho final, que você precisa ter ativado aquelas exclamações do mapa e ir pelo caminho delas pra chegar no secreto mundo especial, onde tem as fases mais difíceis do jogo. Tá, tem gente que consegue chegar voando e tal, mas a ideia do jogo é de ir pelo caminho certinho. Mas enfim, o mais importante é que no mundo especial, ela possui as fases mais difíceis do jogo todo. Se você achou tranquilo até agora, ah, meu amigo, essas daqui vão fritar sua cabeça. A dificuldade de algumas é algo quase impossível. Ah, mano, não exagera. Não exagera. Tá, olha o que esse asiático demente consegue fazer, véi. Pelo amor de Deus, o cara é um mito. O cara mitou na semana. Corey, conta pro pessoal o que vai acontecer se eles não deixarem o like no vídeo. Mano, um papagaio possuído vai vomitar biscoito em você. Então fica esperto. É isso aí, mano. E galera, recomendo demais vocês conhecerem o canal do Corey. Passem lá que ele faz vários vídeos fodas, tem até mistérios em Undertale. É, mano, o bagulho é louco. Eu quero ver todo mundo lá, beleza, pessoal? Recomendo muito. Valeu, Rafa. É nóis, mano. Tamo junto. E se vocês quiserem ir lá no meu canal, sejam mais do que bem-vindos, beleza? Bom, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. E obrigado ao Corey por ter participado desse vídeo traumatizante. E é isso aí, mano. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abração e valeu!